Hora de Lobby aqui no programa e quando a gente fala nessa loja, gente, a gente enlouquece porque só tem coisa linda. E chegou muita novidade, não é, Pri? Chegou bastante novidade. O que que nós temos aqui? Eu tô vendo tudo assim meio verde. Tudo verde, madeira, tem bastante porta-retrato que chegou novo. Não, o que é isso aqui? Essas bandejas são a coisa mais linda. Eu acho que é bem pra essa época mesmo, não é, Pri? Que a gente volta pra casa, quer retomar a casa, não é? E ela tem que tá aconchegante, tem que tá charmosa. E olha isso aqui, ó, gente. Esse conjunto aqui tá incrível, né? Pra quem gosta de cozinha e que presente bacana pra quem gosta de cozinha, não é, Pri? Super útil, por engano. Não, e o que são esses bolsos? Lindos, né? Olha aqui, ó. Se não é um charme. Não, maravilhosos. Essas tábuas também da Lássia. Não, isso aqui eu me apaixonei. Um ótimo presente também. Não, e o que é isso aqui também, que mimo? Isso aqui, essas tábuas aqui, elas são vendidas separadamente. São vendidas separadas, é individual. Não, e aqui tudo tem um charme especial. Olha o que é. É a cara da Loft. Ai, é a cara da Loft. O coração maravilhoso. E o prato também é a cara da Loft. E olha o que é. Esta, é um porta-velas, um... Isso, é uma lanterna. Olha que linda. Olha que linda. É por vela. Super linda. Cara da Loft. Né? E os quadros novos que chegaram também. Lindos. Para decorar a casa. Um ótimo presente, as caixinhas. Esse aqui foi sucesso também, para botar plantinha. Que bonitinho, né? É, bem delicado. Não, e eu adoro essas frases que vocês têm, de motivação. Pessoal, dá hora. A gente vai espalhando pela casa, né? Sim. E cada uma traz um recado especial. E gente, nós vamos finalizar a nossa matéria aqui, ó. Com esse cesto. E o que é este puf aqui. É, hein, Pri? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, nós esperamos você. Vem cá, Pri, para a gente convidar para vir aqui na Loft. Seja para fazer o evento, porque aqui tem um espaço incrível para eventos. Pequenos eventos, até umas 60, 80 pessoas. É, até 60 pessoas. Até 60, né? Eu já estava botando mais 20. Para tomar um café, para ir ali atrás, na Loft. Gente, tem o brunch nos sábados, que agora volta o Morro Ball, não é? Que é incrível. É um super programa para o sábado, das 10 às 14 horas. E essa loja maravilhosa, que agora está todos os dias recebendo novidades, não é? Não dá para perder. Esperamos vocês aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?